E aí galera, beleza? Queria falar um pouquinho hoje sobre o meu instrumento aqui esse cavaquinho do Thier de Lima que foi feito aqui em Curitiba é um cavaquinho de jacarandá ele foi feito com o braço um pouquinho mais grosso aqui do que o normal por conta dos meus dedos pra melhorar um pouco a digitação e ficou muito mais confortável no meu caso e pra gente sentir um pouquinho do som dele aqui eu vou tentar executar um arranjo feito pelo meu grande amigo Binha Binha Tomaz lá do Rio de Janeiro claro que não vai chegar nem perto do que ele executa mas eu vou tentar executar alguma coisa aqui um pedaço só pra gente sentir o som do cavaco aí valeu! E aí 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 E aí